Um carro desgovernado invadiu o calçadão da praia de Copacabana na noite desta quinta-feira, matando ao menos uma pessoa, um bebê de apenas oito meses, e atingindo ao menos 15 pessoas, de acordo com a polícia militar. O carro atravessou a calçada da praia e foi parar ao invadir a areia, parando ao lado de um kiosque, por volta das 20 horas e 30 minutos em uma noite de verão com o calçadão lotado após temperaturas que chegaram a 45 graus durante o dia. As vítimas foram socorridas no local, inicialmente recebendo atendimento estirada sobre o calçadão. De acordo com a polícia militar, o motorista foi detido e levado para a 12A Delegacia de Polícia em Copacabana. Ele alegou que perdeu o controle do carro devido a um ataque epiléptico. Peritos encontraram medicamentos para epilepsia dentro do veículo. Pouco após o acidente, o pai do bebê que morreu falou com jornalistas e criticou que uma pessoa com epilepsia estivesse dirigindo um carro. Não era para ter carteira de motorista nem para estar na rua. Ele é um assassino. Matou minha filha, disse a TV Globo. Como é que eu vou ficar agora? O pai da criança disse que estava trabalhando quando o acidente aconteceu e que sua esposa estava passeando no calçadão com a menina de oito meses no carrinho de bebê. Aí ele veio atropelando todo mundo, relatou. Em uma nota no Twitter, a polícia esclareceu que o fato não foi um atentado terrorista, mas sim um grave acidente, onde o motorista perdeu o controle do veículo e acabou atingindo cerca de 15 pessoas que estavam no calçadão da praia. Testemunhas afirmaram que o trânsito na via era intenso na hora do acidente. As vítimas foram levadas para os hospitais Sousa Aguiar, no centro, e Miguel Couto, na Gávea. No fim da noite, o prefeito Marcelo Crivella chegou ao Hospital Municipal Miguel Couto para acompanhar o atendimento aos feridos. De acordo com a Prefeitura, todas as equipes do município estão mobilizadas para atender as vítimas da tragédia em Copacabana. Quero prestar minhas condolências e confortar as famílias de todas as vítimas nesse momento tão difícil. Agradeço às equipes de resgate por todo o esforço e serviço prestado. Que possamos estar todos unidos em oração, disse Crivella por meio de sua página oficial no Facebook. No tríter da Prefeitura, o diretor-geral do Hospital Miguel Couto, Cristiano Chame, afirmou que uma das vítimas estava em estado grave, com traumatismo crânio-encefálico, e outra estava prestes a ser operada, apresentando fratura exposta. As demais vítimas levadas ao hospital, segundo o diretor, estavam sem gravidade maior.